Muito bem galera, estamos de volta aqui no Arma 3, no editor de cenários. E nós vamos agora, em vez de irmos direto lá para os helicópteros e outras coisas que eles estavam mostrando, vamos fazer uma dicasinha extra aqui, que é primeiro falando sobre o avião, né? Porque o avião, se colocar lá, o avião em vez de ele já sair de pleno voo para fazer o pessoal descer de paraquilo, ele simplesmente já vai levantar da sua base, decolar, entendeu? Pegar a altura e levar você até ela fazer a mesma coisa, que é simplesmente fazer o paraquedas. E uma outra coisa também é referente a loadout, tá certo? Que eu vejo aqui, que foi deixado para trás, porque realmente o que eu vou mostrar de loadout é o que eu disse, no meio do caminho a gente vai explicando uma coisa ou outra, que na verdade, não botamos as armas, algumas coisas no soldado, mas necessariamente não explicamos alguma coisa sobre esse loadout, tá certo? Claro, eu não vou ficar explicando todas as coisas aqui, todos os tipos de armas, não, isso aí não, isso aí é outra conversa, isso aí vocês realmente vão ter que, em muitas coisas, se dedicar sozinho. Agora, o que eu digo é assim, é, na realidade, uma coisa importantíssima que eu vejo que o pessoal às vezes se embaraça um pouco, é sobre aquele Eikon, aquelas lunetas, ou melhor, aquelas miras, falando no português claro, que vocês colocam em cima daqueles fuzis, dos rifles e etc. Para começar, eu já falei que o seu tiro não é afetado pelo vento no arma 3, no módulo race, outros até são, Agora, no arma aqui não é, porém, os efeitos de distância e a precisão do seu tiro em relação à altura, é, é afetado. Por exemplo, quando você dá um tiro, um rifle, um fuzil, qual arma que seja, ele não vai reto até a bala perder ou cai lá, não. Ele vai reto, vai perdendo velocidade e ele vai cada vez mais descendo, como fazendo uma trajetória curva até chegar ao chão. Então, o que acontece? Quando você tira um cara a 100 metros e um cara a 800 metros, por exemplo, um alvo a 200 metros, um alvo a 800, você, esse mesmo tiro que foi, que chegou mais alto nos 200 metros, ele vai chegar muito mais baixo nos 800 metros, por causa do efeito da gravidade. Então, nisso aí eu vou mostrar, pra vocês terem uma ideia de como é que se descobre a altura, né, a altura do, que eu digo assim, onde o cara tá a distância que o cara tá e a altura, mais ou menos, do tiro que você vai ter que dar pra pegar o cara. Beleza? Vamos aqui no play cenário. Bem, galera, é o seguinte. É, coloquei essa caixa aqui, ela está justamente no mapa lá, na linha de 100 metros, e você pode ver que eu coloquei uns carinhas aqui em distâncias, né, distintas. Esse aqui tá a 100 metros, aquele ali parece que tá a 200, e os outros lá atrás, quer ver, eu não sei. A gente vai medir agora, utilizando o ECOG. Normalmente você tem vários tipos de ECOG, entendeu? Uns mais complicados que os outros de entender, outros são mais simples, e outros são mais difíceis de ver. Esse ECOG aqui, eu escolhi a arma, ele apareceu aí. Existe um outro que tem essas linhas maiores. Você tá vendo essa setinha vermelha apontando pra cima? Você tá vendo uma linha vertical, depois cortada por várias linhas horizontais. E essas linhas tem escrito 4, 6, 8. Isso indica a distância que o cara está de você, ou seja, que o alvo está de você. Normalmente, como eu já disse, quando você dá um tiro, um tiro que vai pegar no alvo. Por exemplo, vamos supor que eu atire nesse cara, nessa daqui, ó, no peito aqui. Nesse mesmo cara aqui de branco, esse tiro pode pegar aqui no umbigo, até pra baixo. Por quê? Porque a bala, ela vai fazendo, né, o projétil, se você preferir, ele vai fazendo uma curvatura por causa da gravidade, se direcionando ao chão. Então, quanto mais distante é o tiro, mais ele vai perdendo força e vai se dirigindo ao chão. Então, mais baixo ele vai pegar. Então, você tem que compensar isso no seu tiro. Tá certo? Então, vamos tentar descobrir qual é a altura desses caras aqui. Ou melhor, a distância que esses caras estão. Vamos ver esse cara branco aqui. Vamos deitar aqui, pra você parar de balançar muito. Vamos ver qual a distância que esse cara branco está. Você está vendo que essas linhas horizontais no 4, no 6, é pra você colocar o ombro dele. Se o ombro dele couber certinho dentro desta linha, ou bem, bem parecido, bem próximo disso, né, você não tem como calcular tanto. Porque também, eu não sei dizer qual é a precisão que isso aqui tem no arma. Numa mira, de fato, talvez a precisão seja muito melhor, né. Mas não sei dizer aqui. Mas é bem próximo da realidade. Então, vamos lá. Suponha o seguinte. Suponha que eu queira atirar nesse cara, então. Vamos ver que distância ele está. Parece que pelo ombro dele, ele está aqui, nessa distância de 500 metros. Vamos ver se é. É difícil de coisar, hein. Olha lá. 500 metros certinho. Vamos ver aquele outro cara. Deixa eu ver qual o cara. Vamos ver um outro cara aqui. Pera aí. Deixa eu levantar aqui pra gente ver um outro cara. Que é um cara mais distante pra gente descobrir. Vamos deitar aqui, que não balança tanto. Aquele camaradinha lá embaixo, tá vendo? Esse aqui, ó. Quando é como a gente vai descobrir isso aqui, tá vendo? Não está nem pra ver. De certa forma, eu vou até fazer um chutão, porque eu não estou vendo esse cara. Olha. 600 ficou um pouco grande pra ele. Então, vamos botar aqui que ele esteja entre 600 e 700. Vamos tirar com 600 pra ver. Vamos tirar de novo. Nem sempre se acerta, não. Não é. Vamos ver o 700? Provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui, é o 700. É porque também, né, gente? Eu uso óculos, tá, galera? Então, fica difícil eu ver esse troço aqui. Olha lá. Acertei. 700, tá vendo? Até com óculos não está tão ruim assim. Mas, ou seja, normalmente eu jogo com o ECOG com essas linhas um pouco maiores. Tá certo? Vamos ver aquele cara lá. Esse cara aqui. Qual a distância que ele está? Eu acho que ele está ou 700 ou ele está em 600. Vamos tirar com 700. Espera aí. Não. Vamos tirar com 600. Beleza. Entenderam como funciona? O que eu vou fazer agora? Eu vou ver se eu acho um outro ECOG e vou vir aqui com outro ECOG. Aí a gente vai atirar novamente, tá certo? E aí nós vamos ver o que acontece. Tá legal? Então, beleza. Amanhã até que eu já volto. Bem, galera. Então, olha só. Isso aqui é uma luneta, mas ela tem uma aproximação também pequena. Quer ver? Olha. Ela está entre um ECOG e uma luneta. Eu chamo de luneta, tá? Mas, outros podem usar também como ECOG. É o seguinte. O funcionamento é o mesmo. O que você tem que ver é que, às vezes, ela aproxima um pouco mais que os outros ECOGs. E ela, tá vendo? Ela é maior. Então, depois desse ponto vermelho aí, você tem as linhas, você coloca o nome do cara. E a partir dos 600 metros, você tem que colocar o ombro do cara entre as duas linhas horizontais e a cabeça dele, mais ou menos, ali onde está aquela linha dos 6. No 800, tem um pontinho branco ali. Então, você tem que colocar o ombro do cara dentro das duas linhas ali do 8 e aquele pontinho na cabeça do cara. No 900, seria 900 metros. Você colocaria aquela linha vertical em cima da cabeça do cara e o ombro do cara entre as duas linhas horizontais. De um lado, é muito bom assim, porque, simplesmente, depois dos 6 ali, fica muito complicado você olhar a distância daquela linha dentro do ombro do cara. Então, você não consegue ver sem certeza, porque entre 600 e 700, tem uma diferençazinha mínima que você, às vezes, com aquele... onde você vai colocar aquela linha dificulta. Está certo? E aí, você coloca por dentro. Mas, mesmo assim, para quem usa óxido, as coisas, a partir dos 600 metros, se torna um pouco mais difícil. Olha só. Nós sabemos que aquele cara ali, ele estava a 600 metros. Vamos deitar aqui e vamos ver se ele está, mais ou menos, 600 metros mesmo. Certo? É uma livre, uma caixa, se a caixa está ali. Está vendo? Ele está lá embaixo. 600 ou 700? Não lembro mais. Vamos botar aqui 600. O ombro está em cima do ombro dele, ó. Pois é. Vamos botar em cima certinho do ombro dele, que é para esse Kika. Está vendo lá? Não foi. Vamos testar se ele está a 700? Então, olha. Vou colocar o ombro dele aqui dentro, assim, ó. A cabeça dele encostando lá naquela linha e vou puxar. Vamos ver. Exatamente. Ele está a 700 metros. Então, o princípio é o mesmo, tá? Eu não vou ficar me detendo aqui em todas as lunetas e ECOGs. Tem umas que vão ter uma visualização melhor. Tem uma visualização melhor. Tem uma visualização melhor que vai ser usada para as manições noturnas, ou bem mais à tarde, ou dias nublados. Entendeu? E tem outras que você pode usar a qualquer hora, tá certo? A visão noturno... Aqui, se eu falo de, assim, noturno que eu estou falando, não necessariamente porque ela tem a visão noturna. Você pode ter sua visão noturna e mirar por ela normalmente. Mas é porque ela tem algumas coisas que acendem, assim, algum fluorescente, essas linhas laterais aqui, por exemplo, dessa cruz aí, por exemplo, lá direita. Às vezes ela tem aí um verde, uma coisa assim, um fluorescente, entendeu? Que você vê mais. Então é isso aí, ó. Você chegou, colocou, pegou aquele cara ali, ó. Você colocou, tá vendo, ó. Ele deve estar a 400 metros. Vamos testar se ele está a 400 metros. Está a 400 metros. Entendeu? É assim que o fosfato tem o funcionamento disso. Então, olha só. Agora nós vamos lá falar do avião, tá certo? E para a gente acabar esse extraquímulo que já dá entrada no helicóptero e essas coisas. Bem, galera, então agora, esquecendo esses negócios aqui do azul do neto, essas coisas, tá? Se você for ver aqui, ó, cada linha dessa daqui, ó, tem 100 metros entre o milhão. 100, 200, 300, 400, tá vendo? É, 500, 600. Então, ou seja, às vezes daqui para cá, quando está mais na diagonal, pode ter um pouquinho a mais, mas normalmente seria isso aí. Então, o que acontece? É, eu vou apagar isso aqui, né, que agora vamos falar sobre os aviões, menos o cara aqui, que eu vou trazer ele para cá. Opa! Trazer ele para cá. Então, o que acontece? É para isso que serve aquelas, aqueles, aquelas linhas, aquelas coisas todas, tá certo? Então, na hora de vocês escolherem o loadout de vocês, dependendo da função que vocês forem fazer, vocês vão escolher o alunete. Dependendo da função, vocês vão escolher um ECOG ou uma coisa intermediária, né? E aí é que melhor vocês se adaptarem. Bom, vamos lá, olha só, eu me adiantei aqui na questão do avião. Esse avião aqui é o seguinte, eu já coloquei um código nele, tá vendo aqui, ó? Já coloquei, ó, para ele estar oculto, entendeu? E eu coloquei um trigger aqui, tá vendo? Para desocultar esse avião. E aqui o que eu fiz? Já coloquei as tropas aqui dentro, tá certo? Cheguei aqui, ó, você chega aqui, lá, pode ser o blufórum, o fóssil, chega aqui, lá, coloca aqui, ó. É só você pegar o pessoal e chegar e colocar aqui, ó. Pera aí. Chegar e colocar eles aqui dentro do avião, tá vendo? Jogar para cá, ó, que eles já ficam ali. Mas não vou jogar esse aqui não, já tem gente lá dentro. Segunda coisa. Fiz aí uma, assim, Eu coloquei o avião para ele dizer o seguinte, D7 Fuel Zero, quer dizer o quê? Eu vou zerar o combustível dele, porque senão, eu não sei porquê, os aviões, eles começam a levantar o voo, normalmente, né? Para não ficar usando uma codificação mais complexa, eu coloquei isso aqui, resolve o meu problema, tá certo? E quando eu chegar neste trigger aqui, até aproximar mais, Automaticamente, ele vai desocultar, né, vamos dizer assim, o objeto, que é o avião 1, e ele vai colocar 100% de combustível para o avião poder levantar voo. Eu criei a primeira waypoint, aqui é move, é comum, tá certo? Uma waypoint comum. E coloquei para quando ele chegar aqui, essa waypoint, para ele voar em uma altura de 400 metros, tá certo? Aí eu continuei com a outra waypoint, até aqui, e coloquei, normalmente, aquele código, que a gente já devia ter visto anteriormente, tá certo? Que era aquele código, para você fazer o pessoal que está lá dentro, todo descer de paraquedas. O que eu quero que vocês notem aqui, antes de a gente ir lá para fazer o teste, é o seguinte, olha só, é, quando você vai descer de paraquedas, ou melhor, você vai querer que desce de paraquedas, ou até mesmo você mesmo for fazer, você tem que ver que a velocidade do avião é muito importante. Você está vendo aqui, olha, que eu coloquei limitado, a altura de 400 metros, que seria uma altura mais ou menos, porque se você colocar normal muito rápido, ele vai fazer, ele vai desjogar o pessoal tão rápido, que ele vai sair do ponto, então você vai ter, no ponto onde tem aqui, você vai descer de paraquedas, você vai ter que calcular, por exemplo, eu quero descer aqui em Savu, e eu, eu que que eu fiz, eu que não, o pessoal que eu botei lá dentro, né, eu vou ficar só observando. Eu coloquei para eles descerem aqui, eu poderia até colocar um pouquinho mais para cá, ah, mas pela velocidade do avião, eu sei que se eles, ele vai começar a soltar aqui, vai terminar nessa direção, então provavelmente o pessoal vai cair por aqui, olha, que se eu colocar esse mesmo limitado aqui, eles vão cair todo dentro do mar. Então o que eu tenho que fazer, é simplesmente chegar e colocar em uma região assim, vocês vão ver o que eu estou dizendo, entendeu, e conforme for, vocês vão adaptar, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, você faz até um teste para você ver antes, né, mas normalmente, pela velocidade que ele está, ele seria mais ou menos isso aqui, e evitar também, né, nós vamos falar até de mapa, vou fazer uma coisa sobre o mapa aí, sobre esse mapa topográfico, não necessariamente você olhar as ruas, mas necessariamente você entender, essas coisas do mapa. Por exemplo, no mapa topográfico, você vai olhar aqui, olha, cada quadradinho desse aqui tem, cada grid, né, o pessoal fala quadradinho, tem 100 metros, o grid maior tem 1000 metros, tá certo? Esse aqui, por exemplo, tem 10.000 metros, 1000 metros, e tem o grid menor, entendeu, que seria o 100 metros, que é esse gridzinho aqui, tá certo? Então daqui aqui, 100, 200 metros. E esses números que estão aqui, são as alturas desse, 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 desse terreno, entendeu? Como se fosse aqui, é para você fazer um perfil, isso aqui é um mapa topográfico. Então, ou seja, se você chegar e soltar esses caras também, num ambiente muito alto, você tem que saber se dentro da sua estratégia, quando você for fazer isso, vai funcionar. Então vamos lá, por exemplo, você vai chegar aqui, você vai soltar, vai liberar o paraquedro do cara aqui, em 50 metros, tá bom, agora, pôr em 204 metros de altura, aí você vai ter que calcular, também, a altura que o avião vai voar, entendeu? Que a gente tinha colocado lá, no caso era 400, né, na outra coisa lá. Você vai ter que, dependendo do que você for fazer, ter uma ideia, mais ou menos, do tempo de descida, todas essas coisas, né? Então, tem missão que você desce aqui, em 204 metros de altura? Tem! Mas, na verdade, 200 é 204. Mas, você tem que ter esse cálculo, ter esse em mente, aí, quando você for fazer isso. Muito bem. Então vamos lá, vamos testar isso. Ah, antes disso, depois que eu liberei o pessoal aqui, eu criei esta, 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 o e-pond aqui, que é a famosa, dismissed, ou seja, a partir desse ponto aqui, o avião vai ser deletado, pelo, pelo, pelo arma. Tá certo? Então vamos lá, olha só, vou voltar aqui, o avião vai estar oculto, tudo oculto aqui, e quando eu passar por este trigger, ele vai desocultar o avião, e vai começar a levantar voo. Beleza? Vamos lá para ver isto. Entendeu? Aí, vamos lá. Tá vendo aí? Então, tem nada lá, vou usar até o ECOG aqui para ver, nada. Quando você vai ver, passaram aqui, o avião apareceu, tá vendo? Já vai levantando o voo, vai decolar em breve, vamos apertar o Y aqui, para seguir o avião. o Y, vou clicar aqui para subir, e vamos acompanhar. Quando eu chegar lá no ponto, daquela 8 aí, onde ele vai subir, agora ele vai começar a subir mais, até alcançar os 400 metros que eu quero, ele alcance. Entendeu? Vamos aqui para a Savu, para já acompanhar, onde ele vai descer. Eu programei para descer aqui assim, ele vai, ou seja, ele vai jogar para os caras descer, e para o momento, os caras não caem nessa região aqui, seria isso. senão eu vou lá e refaço, tá? Pela velocidade dele, que está aí, está na velocidade, está vendo? Mais tranquilo, olha. Vai ter que começar a liberar o pessoal agora, está vendo lá? Então, esse pessoal, olha, onde é que eles vão cair? mais ou menos, se você for ver aqui de cima, na direção que eu falei, está vendo? Essas árvores aqui. a partir de lá, o avião vai sumir. Então, é isso aqui, está vendo? Você pode também criar um trigo deletando o avião, não se preocupe não, que com o desmisto daquele waypoint, já some. Mas se quiser criar um trigo, depois é só a gente fazer aquele mesmo, que eu fiz deletando o helicóptero, é só fazer, está certo? Um trigo daquele, colocou no nome do avião, e ele vai ser deletado. Está certo? Então, é desse modelo aqui que eu estou falando a vocês. Se você colocar ele muito rápido, ele começa a largar aqui, mas ele vai, ou seja, está tão rápido que o pessoal começa a vir para cá, então ele acaba caindo dentro do mar. A gente pode até fazer um teste, caso vocês quiserem ver. Vamos fazer um teste, para acompanhar certinho o que eu estou dizendo. Suponha que nessa daqui, eu coloco essa waypoint aqui, como rápida. Pode acontecer isso? Pode. Só que você vai ter que, então, trazer isso mais para cá. Você vai ter que calcular isso. que às vezes você está em um bombardeio, alguma coisa que tem bombardeio, você vai ficar andando, passeando de avião. Você tem o risco de tomar um teco lá em cima e cair. Tem muita gente que quando faz esse tipo de coisa com o avião, eles colocam o avião indestrutível. Às vezes eu coloco, às vezes não. Pode ficar mais realista, às vezes você não coloca. Entendeu? Às vezes você prefere deixar para o cara enfrentar o bombardeio. Porque tem muita gente que gosta de pilotar esses aviões. Então, a diversão deles é fugir desses bombardeiros, enfrentar esse perigo. Então, num single player não há muito problema. Não. Você não vai pilotar isso, né? A não ser que você queira, de fato. Mas fora isso, é... Simplesmente você vai fazer o quê? Vai colocar o avião em condições de ele se pilotar, ele mesmo se proteger. Então, você tem a opção de colocar ele não destrutível, né? Ou seja, não sofrer danos ou sofrer danos. Às vezes, se você quiser um reforço, se você quiser fazer uma coisa mais realista, você pode colocar ele para sofrer danos. Outra coisa, a altura também do avião é importante, tá, galera? Porque se você colocar ele a dois mil metros de altura, você tem que calcular muito bem a região que ele vai passar. Olha lá, o que eu estou falando de você. Não tem como pular da porra dessa. Tá vendo aí? Olha lá, onde é que quiser parar. Praticamente bem longe, assim. Não é extremamente longe, mas bem longe do ponto que você quiser. Então, se você quisesse descer aqui, né? Porque essa mata ia te proteger na descida, por aqui assim, e você depois aí, chegando no inimigo sem levar um monte de teco, não, você vai cair justamente onde tem um monte de inimigo para levar um monte de teco. Então, você teria que fazer isso aí mais calculado, entendeu? a distância daqui e ali foi pequena, tá vendo? praticamente, talvez, 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 um cento, cinquenta, duzentos mesmo. Ele tirou de uma zona de certa forma mais segura para te jogar na zona de risco. Então, é isso que tem que pensar. Beleza? Então, é isso aí, galera. Olha só. A questão do avião já está feita, tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar agora a vocês aí, tá certo? Bom, agora vamos lá para outra, continuar o que a gente estava fazendo lá na...